Música Saudações Netwebaticas Boas pessoas eu sou o Netweb Bem vindos então ao Netweb System E também ao Bench X Neste episódio O que é que nós vamos fazer? Vamos lutar aqui um pouco Contra a máquina, portanto vamos fazer Alguns quests, vocês podem ver Que eu já passei aqui algumas torres Cada torre tem Os adversários e depois tem um boss Neste momento estou aqui no The Vulcano E é para lá que nós vamos jogar Atenção que os combates com a máquina são diferentes Não têm tempo, como por exemplo Acontece nos jogos online No multiplayer, mas Estamos sujeitos A um grande contraste da máquina Em relação a gente, portanto vamos então Fazer aqui isso, portanto temos um Squirtle E não me vinha visto nem um Squirtle O Nidoranjá e o Pilate também Eu já não sei bem os nomes dos Pokémons Mas pronto Vamos então fazer aqui o combate Eu espero que ganhe eu Boa! Eu gosto assim Porque assim posso avançar logo 3 casas na minha vez A primeira pessoa a jogar só pode jogar No momento que vai aos pontos vitais Aos cantos Portanto bora lá pessoal Ok, estamos a avançar com o Squirtle O Squirtle pode avançar então 3 casas Vamos avançar com o Pikachu Porque ele é cidadão com água Nós vencemos, não é? Mas aqui isso não interessa para nada pessoal Portanto vamos então avançar aqui com o Fennekin Vamos tentar usar a mesma estratégia de há bocado Ele já está a bloquear Vamos entrar aqui com o Hylo Ok O gajo voa! Não pode ser! Ai meu Nós não devemos lutar logo O que é que eu vou fazer agora? Tem que meter o Rayquaza além para o lado Olha o gajo, olha o gajo Isto é o Squirtle deste jogo Tem uma defesa do caraças O que é que nós vamos fazer pessoal? Vamos fazer Pokémon de Switch E vamos alterar aqui o Rayquaza com o Mago Mortar Ok Fazer tanto atacar o Squirtle Está fixe Está foste Vamos dar o que é que ele vai fazer agora? Vai avançar com os Nidorans Ok O Nidoran eu acho que é um Pokémon muito forte Ui! Double Chance Nesta carta ele pode jogar outra vez Se não gostar da primeira escolha Da primeira caída aqui da roleta Neste caso vai fazer PlayerOn Ui! Vais fazer respawn? Igual Podia ter calhado nisso Ok mas aqui não interessa muito Protect Eita O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Vamos atacar com o Pikachu Pode ser que as pessoas fossem diferentes Uuuu! Aqui eu não o vou eliminar mas ele vai perder já alguns pontos combate no inicio Mas vamos ver o que é que ele faz. Vamos atacar com o Pikachu. Ele agora vai ver quando está atingido pelo raio do nosso Pikachu. Ia perder pontos. Imagina se caisse 40 e ele ia perder 30 pontos. Mas está difícil de me tirar daqui. Ai caraças, não me digas. Tira-me do tabuleiro. Pô finalmente pá. Vamos então avançar. Se ele deixasse não era. Não quer lutar. Eu não sei o que é que este Pokémon faz. Vamos avançar. Mas tem que estar ali as grades pá. E agora? Ui. Claro, ganhou. Já vou ter que passar para aqui o Mars Morton. Vamos lá, Pikachu. Epa. Luta. Ai, vai lá. Miss, porquê? Eu vou atacar a abelha esta. Que as maninhas parou. Eish. Meu Deus. Que exceção. Mexe-te, Nidoran. Mexe-te. Não. Tu não me atacas. Vai lá. Sem. Toma. Pindé. Zetete. Vai para a colmeia. Espero que eu mexo ao Nidoran. Vamos tentar. 30 e 30. Andai a nada. Mexe-te, Nidoran. Mexe-te, Nidoran. Mexe-te. Se cortam. Não. Não faças isso. Esta tem que sair da linha. Epa. Se corta. Tau. Bah. 10. Chega. Fiz que tem. Ele não pode meter nenhum Pokémon. Porque temos os cantos preenchidos com o... Por acaso um é deles. Aí está. Ele atirar do canto para poder meter Pokémons. Igual já não metes. Não. Agora não ganhas. Agora não... Não acalhar os 30. Vamos aumentar. 30. Pontos. Em ataque. Não. Agora não ganhas. Não acalhar os 30. Iish. Temos que o tirar da linha Finalmente Só tens o Nidoran É melhor que quais com isso Chaco este Chamei um Pokémon mais forte Agora o que é que nós temos aqui Temos aqui um Temos aqui uma situação complicada Esse que é para eu soltar ajudar com ele Aquele negócio vai ter que mexer o Pokémon Não é o único que tem Vai ter que mexer E vai mexê-lo para o lado do Pikachu Ai não vais atacar o meu Que filho da mãe Anda Que sorte O gajo não quer sair da linha Ai meu Não pode tirar nenhum da linha Se ele mete os dele Ele agora vai ser obrigado a mexer Eu vou tentar chegar até lá Já fostes Já fostes Já fostes Como eu não consigo meter nenhum Pokémon Ele é obrigado a sair dali E agora Eu posso fazer o que quiser Pessoal Mas eu vou já Não é até Vou mostrar Portanto Se eu não fizer Nada Se depois de mudar este Ele agora não consegue mexer nenhum Pokémon Porque não consegue meter nenhum do banco No jogo E então é um Thorit win Eu podia simplesmente Ter pegado além do Fennec E consegue avançar 3 casas Ele chegava além ao golo Mas não Foi para vos mostrar Mais ou menos Outra maneira de bloquear o adversário E conseguir a vitória neste jogo Temos aqui também Mais alguns challenges Win with B Drill Ah Dínhamos ter uma B Drill No nosso deck Nós não temos Agora que ganhamos Vamos então rodar E espero que não caem moedas Pokémon novo Oh yeah Muito bem Muito bem Execute E aí está pessoal Portanto Tivemos aqui Um Pokémon novo Tivemos mais uma vitória É nos quests Uma exposição online O que vale é que Pronto Temos de ter sempre uma estratégia Conhecer alguns Pokémon Pelo menos alguns Porque eu já não conheço muitos E não sei quais é que são os ataques E por exemplo Pikachu Contra o Squirtle Não dá em nada Porque nós sabemos Que no mundo Pokémon A eletricidade vence a água Mas neste caso Não serve para nada É uma questão de sorte Além do Spin E basicamente É termos também Um deck forte Eu espero que tenham gostado No final deste vídeo Eu vou fazer mais vídeos De Pokémon Duel Esta foi uma vitória Não digo fácil Mas Estava já mais ou menos Estudada por mim Eu sabia mais ou menos O que tinha que fazer Com aquele deck Adversário Temos também aqui Os Daily Missions Que nos dão também cenas Dez gemas Portanto Estamos a jogar mais um jogo Contra pessoas E dois Ganhar dois jogos de liga Portanto Agora a gente jogou E agora temos que ganhar dois Ok E basicamente é isto Temos aqui as ligas Também já saiu o campeonato Havia aqui Onde eu estou a mostrar Havia aqui uma opção Que dava para o campeonato Torneio Digamos assim Como existe também Em outros jogos E basicamente é isto Pessoal Eu espero que tenham gostado Eu sou o Netwebs Estivemos então Com mais um vídeo De Pokémon Duel Uma aplicação disponível Em iOS e Android Que é bastante vicente É uma alternativa Em Pokémon A Pokémon Go E espero que tenham gostado Subscrevam Deixem o vosso feedback Por comentários Subscrevam Como estava a dizer A Bench X Que é um site Overclocking De modem De reviews E de gaming E fazer parte de gaming E que é só o NetWeb Também dono Do NetWeb System Espero que tenham gostado NetWeb É só Awww